Campeonato Goiano recebe duas propostas oficiais para emissoras da TV aberta transmitir o estadual no ano que vem. No vídeo de hoje irei trazer aqui quais foram essas duas que procuraram a Federação Goiana de Futebol, além disso quanto que o Goiás ganha geralmente com o direito de transmissão do Campeonato Goiano. No vídeo de hoje também irei falar sobre o lateral esquerdo e também costuma jogar como zagueiro Danilo Avelar, que foi procurado pelo Cruzeiro, acabou que não teve muito negócio. Será que seria uma boa opção para o Goiás na disputa da primeira divisão? Além disso, no vídeo de hoje eu vou falar também sobre o Iago Maidana, jogador que foi procurado pela diretoria do Goiás. Existiu esses rumores dele pintar aqui na Serrinha no ano que vem, recebe uma proposta de outro time da Série A e aparentemente não jogará na Serrinha na Série A. E serão os principais assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade para nós esmeraldinos. Beleza? Hoje nesse dia 31, só teremos esse vídeo na parte da manhã. Já desejar a todos vocês um feliz ano novo. Já amanhã, começando esse ano de 2022, que seja muito abençoado tanto para a gente quanto para o Goiás Esporte Clube. Amanhã no sabadão também já programei dois vídeos que eu gravei durante essa semana, tanto sobre o Goiás não jogar a Copa Verde do ano que vem e também falando sobre o Caio Vinícius que vai permanecer no Goiás. E no domingo também já agendei um vídeo falando dos naming rights da Serrinha e outro sobre o Albano, a aposta da diretoria para o próximo Campeonato Goiano. Então pelo menos hoje, né, esse dia que a gente comemora mais o Ano Novo para virada, só teremos esse vídeo na parte da tarde, mas a partir do final de semana já sábado e domingo com dois vídeos também seguindo nossa programação normal. Beleza? No vídeo de hoje irei começar aqui falando a respeito dos direitos de transmissão do próximo Campeonato Goiano. Em entrevista aí à Rádio Sagres, o presidente da Federação Goiana de Futebol, o André Pita revelou que para a disputa do próximo estadual, que perdeu o acordo com a Rede Globo, que já vinha aí de muitos anos, né, se eu não me engano, desde a temporada de 2005, a Globo já transmitia o Campeonato Goiano, né, quando parou ali de ter aquelas transmissões do Paulistão, do Cariocão, realmente focando nos nossos estaduais desde as primeiras fases. Entretanto foi caindo muito a quantidade de audiência, enfim, acabou que a Globo desistiu de transmitir os estaduais, acabando o contrato agora no final de 2021, não renovando para a sequência da temporada. Então, segundo o André Pita, existe o interesse da TV Anhanguera, filial aqui de Goiás, adquirir, sim, os direitos de transmissão ou também da Rede Record, que nessa temporada de 2022 irá exibir o Campeonato Paulista e também o Campeonato Carioca. Segundo ele, né, tem propostas oficiais nessas duas emissoras. E seria, assim, de fundamental importância, tanto para os times, quanto também para os patrocinadores, essa exibição em TV aberta do Goianão. Porque, obviamente, não tem aquela demanda como se o Goiás estivesse jogando já o Campeonato Brasileiro, né? Qualquer partida, Goiás e Fluminense, tem muito mais audiência do que um jogo Goiás e Goianés, enfim, Goiás e Crack, tem uma demanda maior. Mas só dessas partidas já serem exibidas em rede aberta, com toda certeza, facilita melhores negociações para os patrocinadores, enfim, mais dinheiro nos cofres do Verdão, que não recebe muito por conta dos direitos de transmissão. Nas últimas temporadas, o valor que o Goiás pegava da Rede Globo era só de 100 mil reais por essa participação no Campeonato Goiano, ou seja, é muito baixo. Então tem que ter essa demanda, assim, de patrocinadores, enfim, eu acredito que até mesmo não surgindo uma proposta ótima para os clubes, acredito que a Federação Goiana deve, sim, acertar com pelo menos uma emissora aí da TV aberta para transmitir os estaduais. Também existe essa hipótese dos jogos passarem no sábado na TV Anhanguera, já que fica livre a programação, a princípio não serão os jogos do domingo e sim no sábado, além de ter uma exibição, quem sabe, pelo YouTube, tanto da Federação Goiana e por aí vai. Quero saber sua opinião aí a respeito da Globo, saindo dos estaduais, às vezes pode ser que a TV Anhanguera, que é a filial aqui mesmo de Goiás, adquira os direitos de transmissão para o Goianão, a própria Record, enfim, quero saber quem você gostaria de assistir, em qual canal assistir o Goiás no próximo estadual e com toda certeza é de fundamental importância, tanto para o Goiás quanto os patrocinadores, enfim, que conseguem uma captação maior de clientes, o Goiás também podendo valorizar maior também a sua marca exibida dentro de uma TV nacional, com toda certeza é de muita importância fechar esses acordos para o próximo estadual, quero saber sua opinião. Dando sequência no vídeo de hoje, irei falar sobre o lateral esquerdo e também pode fazer essa função como zagueiro, o Danilo Avelar, jogador que pertence ao Corinthians, tem contrato até o final do ano de 2022, estava aí bem negociado com o Cruzeiro para jogar a próxima Série B, entretanto, após aí o Ronaldo adquirir a equipe lá de Belo Horizonte, teve esses problemas também de vários jogadores que já haviam sido anunciados não terem seu contrato realmente assinados, como por exemplo o João Paulo, ex-Atlético Enense, o Sidney, o Pará, então o Cruzeiro vivendo essa situação também delicada financeiramente, acabou que as negociações que já estavam bem avançadas com o Danilo Avelar não concretizaram oficialmente para 2022. Dessa forma, o zagueirão aí, e também pode jogar como lateral esquerdo, fica disponível no mercado. Pelo Corinthians ele já não atua há seis meses, isso porque teve uma polêmica, ele estava ainda jogando jogos online, enfim, acabou falando besteira lá nas suas redes sociais, enfim, acabou que teve alguns problemas, o Corinthians, que é um time muito politicamente correto, acabou que afastou o jogador, enfim, o jogador deu essa brecha muito grande também, né. Agora ele está procurando novas equipes para atuar no ano que vem, o Cruzeiro a princípio foi o único time aqui do Brasil que chegou a mostrar interesse em contratar o jogador, e enviar inclusive uma proposta oficial, mas não cabe dentro dos orçamentos da equipe Celeste para o ano que vem. O Danilo Avelar tem 32 anos de idade, originalmente ele jogava mais como lateral esquerdo, lembro bastante dele nas suas passagens no futebol europeu, tanto lá na Ucrânia, quanto principalmente na Itália, onde jogou de 2012 até em 2018, teve passagens também pelo Amiens da França na primeira divisão também em 2018. Ele jogava mais como lateral esquerdo, um pouco mais paradão também, não era aquele lateral muito ofensivo, e assim que chegou no Corinthians marcou muitos gols e começou a fazer essa função também como zagueiro. Seu primeiro ano pelo Corinthians foi lá em 2018, 27 jogos e 2 gols marcados, em 2019 também a sua fase mais artilheira, 7 bolas na rede em 55 jogos, foi o titular absoluto, e nesse ano de 2020 também já havia começado até que bem, foram 19 jogos, com 3 gols marcados, acabou tendo essa polêmica aí lá no Timão e não jogou mais. Ele tem 32 anos de idade, começou nas categorias de base do Rio Claro, onde se destacou na disputa do Paulistão lá de 2010. Então um jogador assim que está disponível, está procurando uma nova equipe da Série A principalmente, o Cruzeiro realmente, mesmo estando na Série B, aparentemente conseguiria fazer essas contratações de primeiro escalão, acabou que não concretizou com o Danilo Avelar. É importante também ressaltar a boa relação da diretoria do Goiás agora com a do Corinthians. O Caetano, o zagueirão também, já está muito próximo de ser anunciado por empréstimo do Corinthians ao Goiás. Acho que poderia ser um facilitador para essa provável vinda do Danilo Avelar. Quero saber sua opinião a respeito do jogador, se seria uma boa ir para o Goiás também, ou para compor sua zaga, que a diretoria já anunciou que vai trazer pelo menos 4 nomes para essa posição para a disputa da Série A, ou também quem sabe para a lateral esquerda, porque hoje temos só o Hugo e o Arthur, acredito que o Goiás só vai ficar com um deles para ser o reserva na Série A e realmente trazer um nome mais de peso para a disputa da primeira divisão. E para encerrar o vídeo de hoje, mais um assunto importante também, que surgiu aí nos bastidores do futebol brasileiro nessa semana, envolve o zagueiro Iago Maidano. Um atleta, sim, que foi sondado pela diretoria do Goiás nessas últimas semanas, mesmo alguns dirigentes afirmando que o Goiás não chegou a procurar ele de forma oficial, houve vários rumores para ele vestir a camisa esmeraldina em 2022. Entretanto, segundo informações da rádio Itatiaia, praticamente a principal meio de comunicação, enfim, de notícias esportivas lá de Belo Horizonte, confirmou o interesse do América Mineiro em contar com o jogador para a disputa da Copa Libertadores. Ele que está no Gil Vicente de Portugal, mas pertence ao Atlético Mineiro, onde tem contrato até o final de 2022. A tendência é que ele renove esse seu vínculo com o Atlético Mineiro e seja repassado a alguma equipe do futebol brasileiro até o final do ano. Então, é uma opção que estava disponível no mercado, não vinha jogando muito lá pelo Gil Vicente, foram só duas atuações pela Copa de Portugal, acabou que na primeira divisão de Portugal não jogou muitas vezes, acabou ficando encostado lá no Gil Vicente. Aqui no Brasil, ele começou sua carreira nas categorias de base do Criciúma, passou também pelo São Paulo, uma ótima Série B também pelo Paraná lá em 2017, até ter sido contratado pelo Atlético Mineiro em 2018. Jogou lá em 2019 até o começo de 2020, quando foi emprestado ao Sport, onde teve, assim, uma excelente atuações, em 39 jogos, marcou 7 gols, sendo muito bom, né, tanto na cobrança de pênalti, nas bolas aéreas, fez muitos gols, acabou se destacando bastante, começou 2021 ainda na equipe de Recife, até acertar esse empréstimo aí do Atlético Mineiro ao Gil Vicente de Portugal. Quero saber sua opinião sobre o Iago Maidana, né, que a princípio irá jogar no América Mineiro no ano que vem, que perdeu grande parte também dos seus jogadores, né, após a boa campanha, inclusive, de classificação para a Copa Libertadores, nesse Brasileirão de 2021, se vale a pena o Goiás tentar, né, trazer o jogador, enfim, tentar fazer uma proposta, inclusive, um pouco melhor para o Atlético Mineiro e também para o jogador, ou se você vê aí melhores opções disponíveis no mercado. Lembrando que o Goiás deve trazer, no mínimo, mais 4 zagueiros para a disputa da primeira divisão. Hoje só temos o Iago Mendonça, né, que permaneceu aí o jogador das categorias de base. A diretoria perdeu tanto o David Duarte, que acertou com o Fluminense, quanto também o Reinaldo, que vive esse impasse, né, se vai renovar, se não vai, mas a princípio irá jogar no futebol do exterior no ano que vem. O Caetano, zagueirão do Corinthians, está muito próximo de ser oficializado. Quero saber sua opinião envolvendo essas questões das águias esmeraldinas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!